Começa agora, já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera, já já o Falcão vai nos dizer o que ele espera, na frente para Rivaldo, lá na esquerda que ele sabe jogar, por ali ele joga muito, para Rivaldo, no meio de dois, dentro da finta, a marcação é dura em cima dele, agora gosta, foi para cima do Sorim, abre um espaço, capricha garoto, botou para o Ronaldinho, bateu para o gol, não vale mais nada. Mas está chegando o time brasileiro, veio buscar o Ronaldinho Gaú, vem com o Gonzales, com o perigo, no meio para a Ortega, fez a finta, bateu para o gol, jogou para fora, vai ser um grande jogo, amigo. O Brasil de lá, o time é, opa, a falta é marcada, isso o Ronaldinho, para cima deles, pé esquerdo, bateu para o gol, morando, cai para a fazenda, a bola sai. Está fim de jogo o Ronaldinho, ele me dizia, me vaiaram ontem no treino, no jogo vão me aplaudir. Ali ele fundo, cortou para dentro, lindo lance, para Rivaldo, cruzamento, mergulha Rivaldo. Ronaldinho Gaúcho cruza Rivaldo, o Ronaldinho está afim de arrebentar com o jogo, Falcão. Parte o lançamento, é bom, Zé Roberto vem pelo meio, ele bate direto, bate para fora, chegou certo, tinha que bater para o gol mesmo. Entrou ali nas costas da marcação de Zanetti, olha a enfiada de bola do Scheid para o Roberto Carlos. Partiu o Roberto, esperou, soltou, uma, pegou muito por baixo, a bola subiu. Aí Cafu, botou na frente, bonito lance, insiste, Cafu, briga por... Agora só para lá dentro, pé direito, bateu, tocou no goleiro, insiste, o Brasil olha o gol. Gol! Não está valendo não. Não está valendo não, o Marcos Ibanhes, anula o gol brasileiro. Argentina, perigosa na cobrança de falta, o Vento está a favor, partiu, Verão, pé direito. Outra vez pela esquerda, Rivaldo na área, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, ele tenta o cruzamento, bate muito forte. Outra vez para Rivaldo, pode até bater para o gol, perna esquerda por... Traz a falta em cima dele, falta ali, Gonçalves. Aí vamos rever o lance, houve a falta, Arnaldo? Houve a falta, veio por baixo, o Rivaldo pula. Esquerdo, é um bom momento para o Brasil, partiu o Rivaldo, cobrou, foi nela, Bonano, fez a defesa e meteu para fora. Começa a trabalhar muito e trabalhar bem, o goleiro Bonano, da seleção da Argentina, ele que joga no River Plate. Joga mesmo no futebol argentino, olha a linda defesa de Bonano ali com a mão esquerda. E essa é só a terceira partida dele pelas... ... jogadores na área. Caprichou, Roberto, bateu, fechado, quem é que sobe, Bonano foi. Vem chegando o Brasil, Rivaldo, arriscou, bateu para o gol, ela passa à esquerda do gol de Bonano, é apenas tiro de meta para a seleção da Argentina. Continua insistindo o Brasil em busca do primeiro gol e pegou firme, Rivaldo. Ela passa, não toca nela, o Bonano é o menos para a cidade de Belo Horizonte, que vai ficar com as emoções de Botafogo, de Ribeirão Preto e Atlético Mineiro. Para o Ronaldinho, saiu do lance, que linda jogada. Agora de bicicleta, outra linda defesa do Bonano. Esse é o futebol brasileiro. O Zé Roberto de calcanhar, o Ronaldinho sai da bola, olha que bonito. Antônio Carlos, para o Zé Roberto de calcanhar, para o Ronaldinho, para... Roberto vem por baixo, Cafu faz o corte, perigo contra o Brasil, o Gonzalez bateu de doleu, ela passou, é só tiro de meta. Vamos já para 32 minutos, neste primeiro tempo, zero para o Brasil, zero para a Argentina. O Brasil teve um gol em Cafu, já chega a marcação Argentina, bonito o lance do Cafu. No tempo da bola do Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho caprichou, bateu Bonano, Antônio Carlos estava em cima quando ele se recupera. Bateu por baixo o Ronaldinho Gaúcho, aí a repetição do lance. No toque, a chance, capricha garoto, pé direito para fora, não valia mais nada. Ele reclama outra vez do bandeira que marcou o impedimento do Ronaldinho Gaúcho. Outra vez é para tirar dúvida ou há impedimento aí? Impedimento do Ronaldinho, veja no momento do passo, o Ronaldinho Gaúcho está em posição de impedimento. E está dentro dos dois jogadores. Aí Vampeta, sai bem do lance, toca para o Zé Roberto. Devolução para a Vampeta, para o Ronaldinho Gaúcho, tenta o lance, partiu Vampeta, chegou o Rivaldo, driblou, botou na frente e bateu. Gol! É do Brasil! O Rivaldo fica esperando o cruzamento, vem para ele, vem forte, passou o Rivaldo! Gol! É do Brasil! 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 Rivaldo de novo! Roberto Carlos cruzou, Rivaldo mergulhou, meteu a cabeça e fez um gol! Tem que fazer três para valer dois! Agora dois para o Brasil! Um zero para o Brasil! Um zero para a Argentina! Ronaldinho Gaúcho, capricha Ronaldinho! Pé direito, bateu o bolo! Vamos ver tudo isso no show do intervalo, Verão no cruzamento, quem é que sobe? Bichard, gol! Da Argentina! Marcou bobeira a defesa brasileira, o Ajala chegou entre os zagueiros todos, repara o Verão Cobra. Aí a deficiência brasileira, o Ajala vem por trás do Brasil, um para a Argentina com este gol de Ajala no finalzinho do primeiro tempo. Dois gols de Rivaldo, um gol de Ajala. Portanto, entrando o Gallardo, no lugar de Gonzales. Isso! Ele fica com o Gallardo, faz a abertura. Aí recebe o Rivaldo, o Ronaldinho na área, o Ronaldinho Gaúcho também. Roberto Carlos vai passar. Ele tem o Rivaldo, vai para o lance individual, abre o espaço, pé direito! Bateu, a bola estava desequilibrada, a bola subiu demais. Ele pegou por baixo e jogou para fora. Mas está mostrando que está recuperando a arrancada, está fazendo o banco. Aí chega a vampeta, deixou para Rivaldo, saiu pelo meio. O Zé Roberto lindo. Dizem que o Zé Roberto foi tão mal e veio tão bem hoje. O Ronaldinho Gaúcho, pé direito, bateu no capricho. O Ronaldinho Gaúcho para Rivaldo. Tem o Ronaldinho Gaúcho pelo meio. O Rivaldo bota na frente e vai para o chão. Redondo por trás dele e comete a falta. Quando ia partindo para a área, o Rivaldo redondo. Chega e cartão amarelo para o redondo. O volante ali do time da Argentina. Perfeita a interpretação do arco. Você vê na repetição que o redondo por trás calçou. E com isso fez a falta e o Giz corretamente aplicou o cartão amarelo. Ele pode rolar atrás para Roberto Carlos. Partiu o Ronaldinho Gaúcho. O vento, o que é que fez? Tem que tomar cuidado, amigo. Tocou na bola, o vento leva a bola embora. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Para o Ronaldinho. Os dois vão tentar a tabela. Partiu o Ronaldinho no meio de quatro. E o Simeone, que nunca se deu bem com o Ronaldinho quando jogavam juntos no Internacional de Milão. Já por trás, deu a primeira ali no Ronaldinho. Eles jogaram juntos muito tempo. Foram importantes no mesmo time, mas nunca se deram bem. Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo. Partiu o Rivaldo. Perna esquerda. Bateu. O Bonano ficou solhando. Dois a um Brasil. Deixaram, partiu o Zanetti. Ele bate e dida. Cai bem para pegar. Mas deixaram sair soltos. A galera não gosta, né? Evidente. Entra a Elber. Com a número 19. No lugar de Ronaldinho Gaúcho. Primeiras vaias para a alteração. E agora o Zanetti. Partiu o Ronaldinho. Tentou a finta. Perna esquerda. Bateu o prensado. Olha a chão. Saiu o gol. Gol. É do Brasil. 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 Rivaldo. Uma, duas, três. Três, três vezes Rivaldo. Três para o Brasil e para a Argentina. Ronaldinho tentou o lance. Ficou preso na marcação. Jingou para lá, para cá. Bateu em cima do Ayala. A sobra para Rivaldo. Ele não perdoa. Bate de perna esquerda e sai para o abraço. Terceiro gol de Rivaldo no jogo. O que está acontecendo agora? Lá vem o Ronaldinho de novo. Vai para cima na marcação do Ayala. Vai tentar mais uma vez. Lá vem o Ronaldinho. Abriu o espaço. Bateu de pé direito. Bonano faz a defesa. Ele podia ter chegado. Faz a finta. Abriu o espaço. Bateu muito forte. Vai para fora. Globo e você. Botou na frente para ele. Subiu. A bandeira não vale mais nada. Subiu. A bandeira do outro lado agora do Altemir Hausman. Marcando o impedimento do Ronaldinho. Arnaldo César com ele. Quem é que chega no Brasil? Não chegou ninguém. O juiz paralisa para marcar a jogada perigosa da entrada do Cafu. Outra vez o cruzamento da entrada. Ninguém foi. Veja lá o Cafu. Ele marca a cobrança em dois. Bola rolada. Mais para trás. Veio de trás. Simeone para bater. Pé direito. Bateu. Essa posição legal. Ronaldinho. Botou na frente de pé. Esqueiro do bateu. Gol! Gol! É goleada do Brasil! Brasil! O Ronaldinho! Finalmente deixou dele uma bomba de esquerda para cima do Bonano. A Austrinha. O que consegue com esse gol mostrar vai lá Galvão. E tem mais. Capricha a rival. Driba o goleiro. Tocou a burra. Aí a cobrança. Vai que é sua, Dida! Ficou no chão. Rival do Brito. Esquiloto. Botou para a área. O Saí. Outra vez para o meio. E ele é perigoso. Pode até tentar cavar um pênalti. Olha como ele livra. Toca para o meio. Vem a marcação. Ortega bateu. Gol! Da Argentina! Ortega no belíssimo lance. O golaço do Ortega. Para cima do Scheid. Fita no Scheid. Marcos Assunção ficou olhando. Ele tenta. A bolida tocou no braço do Emerson. Sobrou para o próprio Ortega. Aí ele fuzilou o Dida. Não deu chance de defesa para o Dida. Insiste Cafu. O juiz não deu. Leva vantagem ao Brasil. Lá vem Cafu. Aí vem o Brasil para a cobrança. Juninho ele pega bem daí. Partiu no pé direito. Saiu a bomba. Fássico difícil comer o Brasil. O argentino vai lá, Galvão. Lá vem o Pochettino. Bateu por um gol. Capricha, Dida. Os resultados. 2x0 lá. 4x2. Que daria 4x4. Mas muito mais contundente essa vitória. Goleada brasileira. 4 para o Brasil.